Olá meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, por aqui mais uma vez trazendo as últimas polêmicas do BBB 23. Mas antes pedimos para você que nos ajude a manter este canal, se inscreva, dê seu like e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E vamos com as últimas notícias do Big Brother Brasil edição 23. Galera após o esporro de ontem de Tadeu em que, Gustavo e Christian, sobre eles terem ficado com medo das orações de Fred Nicasio, como vimos Christian disse ao casal vinte da casa Guskey, que Fred Nicasio estaria com atitudes estranhas ao redor de suas camas o que acabou gerando desconforto entre os brótreos durante o dia de ontem. Pois bem galera, essa história está rendendo até agora, tudo porque Gustavo não gostou das palavras de Tadeu e está revoltado com a produção do programa na casa, querendo até mesmo desistir do game veja só. O cowboy disse para a amada que a produção está querendo que o público veja que ele estão errados, que tudo não passou de um mal entendido, mas que eles ficaram com medo de terem acordado e terem visto Fred em pé próximo à cama deles com atitudes em pé. Gustavo afirmou que continua com sua posição em relação a Fred Nicasio e que não vai recuar e que a produção deve prestar mais atenção nas atitudes de alguns brótreos na casa e não ficar julgando dessa maneira. Galera o Gustavo ficou desesperado, achando que depois de tudo isso que Tadeu falou no programa, que eu particularmente não achei nada demais, que eles estão passando a ser vilões e Fred de Nicasio o bonzinho, e que também eles podem estar cancelados. Ele disse que estava dando vontade de desistir do reality, pois ele não aceita que seja cancelado aqui fora, ele prefere sair do programa. Ele afirmou ainda que os dois vão se afastar definitivamente de Nicasio, pois ele é uma pessoa perigosa e se fingir de ser amigo. E que disse? Se você sair ou saiu junto e os dois juntos se abraçaram e se fortaleceram e garantiram que não vão mais manter laços com Nicasio. Galera, o que vocês acharam da atitude do casal Guskey? Comentem abaixo a opinião de vocês é muito importante para o nosso trabalho. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.